Música Gente, eu tô com os dois aqui na sala Eles acabaram de chegar do spa Eles estavam num pet Tomando banho, fazendo banho e tosa Para, Thor Fazendo banho e tosa, né E eles ficaram na hidratação a manhã toda Esse vídeo vai entrar amanhã Porque agora tá depois do almoço Tá fazendo um carinho, Thor? Levamos eles pra fazer banho e tosa Hoje fazer o corte das unhas Fazer a tosa higiênica também A gente faz em casa o banho deles Seguidamente, né Só que aquele mais aprofundado A gente não sabe fazer direito A gente não tem os aparelhos certos pra fazer E tudo, né E eles lá já sabem fazer Eles já tem todos os cuidados Então seguido a gente tem que levar lá também, né E aí eles passaram então a manhã inteira É praticamente um spa aquilo lá E ela foi mandando fotos pra nós Mandando videozinhos deles Eles ficaram de molho Eles fizeram hidratação, gente Tudo isso tem molho Eu nem sabia Tô até com ciúme Acho que eu quero pra mim também, Thor Eu quero isso pra mim Eles tão com a cara da riqueza Tão que é a cara da riqueza Olha isso O perfume que eles têm Gente do céu O que que é isso? Coisa de gente grande É uma coisa mais linda O capricho desse lugar Meu Deus do céu A Karine deixa ali o link pra você Se alguém aqui da região quiser A gente descobriu que eles têm também convênio com o Diersman O Diersman é um plano Um plano de saúde, né Mas tem pra pet também E aí por isso a gente vai fazer agora mais seguido Porque vai sair mais em conta, gente Eu não sabia que tinha até pra cachorro também Então agora a gente vai poder levar mais seguido A Karine vai deixar o link do lugar A gente só tem a agradecer Porque eles cuidaram muito, muito bem dos cães Amanhã toda mandando passo a passo De como é que tava sendo lá O cuidado com eles A gente não mostrou antes Porque nós saímos muito cedo hoje de manhã Era seis e meia quando a gente saiu com eles pra levar Porque ia ficar a manhã toda lá, né? E agora eu vou... Vem aqui, Thor Agora nós vamos dar comida pra eles Porque eles tão com fome, né? Vocês tão com fome, vocês tão cansados Vocês vão dormir agora Muito lindos, muito bem cuidados A tosa muito bem feita Ai, gente, só tenho a agradecer Que coisa boa isso Meu Deus do céu Você tá bonito É sempre a Kiara que aparece nos vídeos, né? A gente quase não mostra esses dois aqui Esses dois são cães de raça, gente Mas assim É que a Kiara, ela é uma vira-lata Assim, né? Mas ela... A gente também pegou amor por ela E geralmente são os cachorros de raça Que ficam mais em evidência, né? E aqui em casa é o contrário Nós temos quatro de raça Que é uma... Uma boxer, né? E nós temos esse Yokshai Esse aqui é o Lhasa O branquinho E o grandão lá, eu não sei É uma mistureba O Russo é uma mistureba De Akita com Husky Siberiano Não, Akita com... Eu esqueci O Russo é uma Akita com labrador Né? Mas Quem mais tá em evidência aí Que tá solta E vivendo livremente Que tá podendo fazer isso É a Kiara Não tem como soltar todos juntos Não dá Por enquanto eles não são castrados ainda Mas então agora A primeira que vai ser castrada Vai ser a Kiara O segundo vai ser o Thor Esse branquinho aqui Depois o Snoop Que tá aqui no meu col E aí a gente vai ver Se consegue fazer a adaptação Dos três soltos por aqui É isso então, pessoal A gente só queria mostrar Mais um pouquinho Do nosso dia a dia 18 horas Vão se inscrevendo no canal Curtindo os vídeos Compartilhando Fiquem sempre com a gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau